Bom, a questão 27 diz o que? Diz que um bloco de 60 quilos sobe um plano inclinado, ele está subindo. Claro que para ele subir o plano, ainda mais com uma aceleração de 8, tu tem que ter uma força que puxa ele para cima. Não tem atrito, manda desprezar o atrito. Então olha só, tu tem o plano inclinado, tu tem o bloco em cima do plano inclinado. O peso tangencial é uma componente do peso, se é uma componente do peso, sempre vai puxar para baixo, não existe peso tangencial para cima. Então o peso tangencial puxa o bloco para baixo, quem é que vai puxar o bloco para cima? Essa força F que está produzindo a aceleração, que é o que o exercício quer saber. Então como é que fica a equação para calcular essa aceleração? A força F menos o peso tangencial é igual a massa vezes a aceleração. Quanto vale a força F? É o que eu quero saber. O que é o PT? Vamos fazer aqui separado. O peso tangencial é o peso vezes o seno. O peso desse corpo é 600, porque a massa é 60, e o ângulo é 30, deu até o seno de 30, que não usava ali a nem ter dado. Então o peso tangencial vale 300 newtons. Então o PT vale 300, a massa vale 60, e a aceleração com que ele sobe o plano é 0,8. Então a força vai ser 60 vezes 0,8 é 48, 300 passa para o outro lado positivo. Então você tem uma força de 348 newtons puxando o corpo para cima. É uma questão difícil, é uma questão bacana. Valeu, bom estudo.